E fala aí meus queridos do canal da Freedom Brasil, começando mais um videozinho pra vocês, pra quem não me conhece eu sou o DS E hoje, finalmente o nosso sorteio semanal, desculpa eu dar esse atrasinho de um pequeno dia aí Mas é que eu tinha ido viajar junto com o nosso editor aqui da Freedom lá pra XMA pra dar uma olhada no evento Mas estamos de volta aí com o nosso cronograma certinho, então não precisa ficar no estresse aí O sorteio foi feito bonitinho e a gente já vai conferir os vencedores, beleza? Vinheta pra nós, por favor produção, e vamos pro vídeo Bom meus queridos, começando então o sorteio semanal dessa semana Pra você que ainda não tá ligado, a gente tá fazendo sorteio de games toda semana aqui no canal para alguns parceiros, ok? Então se você ainda tá por fora, na descrição desse vídeo vai ter aí o regulamento, o formulário Leiam certinho as regras, não fujam das regras porque a gente tá desclassificando gente, hein? Ó, tô falando sério, tem parceiro sendo desclassificado, tem parceiro sendo tirado Porque tá fazendo as maracutaia, querendo fazer um fluid, um spam, colocar outras contas, né? Os negras, o maluco é ligeiro E a gente é mais ainda porque a gente tem uma galera treinadíssima lá pra tá fazendo esse trabalho pra gente Então faz tudo certinho, tudo bonitinho que você concorre ao sorteio E toda segunda-feira a gente anuncia aqui no canal os vencedores Portanto, toda segunda-feira, vídeo novo do sorteio semanal Então toda semana, esse é semanal, óbvio, né? É, semanal, então é sorteio Então é isso aí, rapaziada Participe, o link tá na descrição, as regras são básicas E é isso aí, bicho Venha participar com a gente porque tá uma delícia E se você ainda não é um parceiro free, não tá esperando o quê? Tá vendo aqui mais um benefício sensacional pra vocês Que é o sorteio toda semana de games aí Se você ganhar o sorteio e quiser fazer um gameplay no seu canal do game Manda esse gameplay pra gente que a gente coloca aqui na playlist dos parceiros, belezinha? Então, mas quer dizer, é isso aí Se você não é um parceiro freedom, acesse o site agora E se torne livre, venha pra Freedom Family Não fica aí esperando não, vem logo, se inscreve aí Porque é sucessagem total, belezinha? O vídeo vai chegando ao fim Espero que vocês tenham curtido Deixa seu like, seu comentário, vai deixando aí a inscrição, tudo Participa do sorteio E agora vamos conferir os vencedores dessa semana Com a locução sensual A melhor locução do Brasil com ele O vovô da Freedom, Fox Hated Valeu, Ness E vamos conhecer agora os vencedores dessa semana Felipe Gamer Dracon Plays Laser Menina DLC Jimmy Gamer E Icronus Gamer E se você ainda não é assinante do canal Se inscreve aí, deixa o seu like, o seu favorito E fica ligado nas redes sociais da Freedom Brasil E da MGN Brasil Então é isso galera Fiquem na paz E até mais Aplausos